É que é uma história com você, viu? Um beijo molhado... Eu acho que eu sou... Assim... Um beijo molhado, você tá? Você tá aqui... Um beijo molhado... Um beijo molhado é paredão, né? É... Aí vocês pegaram aqui... Aí vocês pegaram a segunda... E aí a gente pensa... Seu porto e seu calço... Seu amor e muito mais... Oh, baby, baby, é assim... Você foi feito pra mim... Não importa a hora ou lugar... Onde o coração anda... Vou voltar ao mundo pra te ver... Mas eu quero estar com você... Mais... Onde que você acabou... É... Foi realmente 3.essis... Gostei...